DJ, selo do brega, detonando, não tem pra ninguém Eu jurava que era amor, mas foi tudo ilusão Começo foi tão lindo, mas que pena que acabou Ninguém vai te amar, foi como eu te amei Eu choro quando lembro dos momentos que passamos Agora só restou, lembranças desse amor Que me deixou na solidão e me matou por tempo Agora eu sei, que o nosso amor Foi um fogo de palha cinza, o vento levou Agora eu sei, que dói demais Perder um grande amor e não poder voltar atrás Agora eu sei, que o nosso amor Foi um fogo de palha cinza, o vento levou Agora eu sei, que dói demais Perder um grande amor e não poder voltar atrás É o MC Leozinho falando de amor Até quem não gostava quando escutou chorou É o MC Leozinho falando de amor Até quem não gostava quando escutou chorou Eu jurava que era amor, mas foi tudo ilusão Começo foi tão lindo, mas que pena que acabou Ninguém vai te amar, foi como eu te amei Eu choro quando lembro dos momentos que passamos Agora só restou, lembranças desse amor Que me deixou na solidão e me matou por tempo Agora eu sei, que o nosso amor Foi um fogo de palha cinza, o vento levou Agora eu sei, que dói demais Perder um grande amor e não poder voltar atrás Agora eu sei, que o nosso amor Foi um fogo de palha cinza, o vento levou Agora eu sei, que dói demais Perder um grande amor e não poder voltar atrás É o MC Leozinho falando de amor Até quem não gostava quando escutou chorou É o MC Leozinho falando de amor Até quem não gostava quando escutou chorou DJ Selo do Brega E vê se me respeita